Estamos iniciando a edição de hoje da nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui no ar pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 e também pelas redes sociais TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, você vai encontrar esse programa na íntegra ali no nosso Facebook. Ainda também pelo nosso canal no YouTube TV Serra Farroupilha com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra e também pelo Instagram. O que é daqui nossa gente passa por aqui. Hoje recebo nos estúdios o diretor geral do Pró-Saúde em Farroupilha, o Márcio Gilden e daqui a pouco também a participação do doutor Gabriel Ferreira Tonon, no caso ele é diretor técnico do Pró-Saúde em Farroupilha. É claro que o foco é a questão do coronavírus, as ações, o enfrentamento, o trabalho, o Pró-Saúde faz parte também do Comitê de Atenção ao Coronavírus aqui no nosso município e também o Pró-Saúde é responsável pelo gerenciamento de todas as unidades básicas de saúde aqui de Farroupilha. algumas não estão funcionando, outras estão funcionando, nós estamos também paralelamente com uma campanha de vacinação contra a gripe no município, enfim, muitos fatos atípicos até porque a própria, o próprio isolamento das pessoas também tem colocado isso. Márcio, obrigado por estar aqui nos estúdios, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, dizer que na nossa satisfação estarmos aqui, dizer da importância que nesse momento a comunicação adequada, a informação com responsabilidade junto à nossa comunidade, que a gente possa, diante de todo esse desafio que não só a equipe da saúde está enfrentando, mas hoje todos os entes da saúde do nosso município, vinculados ao Estado, ao Governo Federal, Ministério da Saúde, precisamos muito da conscientização da nossa comunidade. Esse momento que envolve esse desafio do Corona-19, nos gera uma necessidade de preparo das equipes com muita consciência, com muita capacidade, usar adequadamente todos os instrumentos tecnológicos que a medicina, que a saúde tem à disposição, mas tão importante quanto toda essa questão técnica, é muito importante o preparo das pessoas, seja ela da comunidade, cumprindo com a sua atitude nesse momento. Esse momento é muito importante que a comunidade, que a sociedade faça a sua parte, que fique justamente em casa, para que a gente não tenha um contágio num grau superior da nossa capacidade de atendimento. Então, esse isolamento articulado, que teve o apoio das empresas, da nossa comunidade... Do comércio... De todas as entidades, é muito importante. Porque se nós cumprir essa etapa de forma eficiente, nós vamos conseguir logo adiante, quando provavelmente esse vírus já está na nossa comunidade. Isso é importante que as pessoas saibam e tenham este conhecimento. Se elas evitarem, terem atitudes que evitem ter o vírus, nós vamos ter menos pessoas no hospital, menos pessoas nos postos de saúde, o contágio será menor, a doença vai gerar efeitos na saúde com menor impacto. Então, é bem importante nesse momento, Leandro, e a toda a comunicação, que a nossa comunidade, mais uma vez, assuma a sua responsabilidade, que cumpra a sua parte, que tenha essa atitude positiva. O que nós estamos fazendo, não só agora, mas desde toda essa onda, nós, a gente vem se preparando de forma organizada, com o hospital, com a Secretaria Municipal da Saúde, vinculado, como eu disse, as ações, elas não são isoladas. Elas são articuladas, envolvendo, a partir de decisões, de instâncias superiores, seja da Secretaria da Saúde, seja do Ministério da Saúde. Então, a gente, não é por acaso que teve unidades que já foram enceradas, as atividades momentaneamente, porque nós estamos... Quantas unidades básicas estão? Quatro, né? Isso, são quatro unidades básicas, que nesse momento, por uma decisão técnica, justamente para que a gente possa também preparar as nossas equipes, conservar as nossas equipes de saúde. Então, esse é mais um pedido que a gente faz para a comunidade, que a gente precisa, nesse momento, paciência. Nós disponibilizamos um atendimento, o teleatendimento. Esse é um momento muito importante, justamente que a gente evite o contágio, evite o acesso, somente a gente busque as unidades de saúde, em caso de muita necessidade. Então, nós estamos disponibilizando, já desde o início dessa semana, o atendimento, teleatendimento com suporte de atendentes. Todas as pessoas que atendem lá, são pessoas da nossa equipe, que têm vínculo com a saúde, que conhecem todo o fluxo de atendimento, com suporte de médico, com suporte de enfermagem, que isso dá uma tranquilidade para a pessoa que, ao precisar uma dúvida, uma situação, ele ligue para esse telefone e nós estaremos dando uma informação técnica e tendo a necessidade, a partir dessas informações chegando, essa pessoa vai ser orientada a buscar o melhor local e que estará preparado para receber esta pessoa. Então, nós precisamos, toda essa mudança que nós estamos vivenciando, esse desafio que está, digamos, atuando em toda a nossa comunidade, vai fazer também que nós tenhamos mudanças de hábito. E um hábito que agora em diante, não só agora, nós vamos ter a necessidade de ampliar esse atendimento por teleatendimento, que isso até então era bastante restrito. Nesse momento, o Ministério da Saúde, enfim, através dos órgãos de conselho, seja ele o médico, ele permitiu nesse momento a possibilidade desse atendimento e nós, nós, enquanto Pró-Saúde, Leandro e ouvintes, telespectadores, nós, nesse momento, tivemos uma vantagem, porque nós já temos essa experiência do agendamento, nós já tínhamos uma estrutura de informatização que tem esse respaldo e a ponto de que, esta semana, municípios como Caxias do Sul, Rio Grande, estão vindo nos buscar como referência nesse processo. Então, nós estamos, no que se refere a nossa parte técnica, de estruturação, potencializando as estruturas que temos à disposição, contando com o comprometimento, a dedicação e o compromisso profissional dos nossos, todos os nossos profissionais, todos os nossos profissionais, estamos avançando e fazendo a nossa parte. Porém, é muito importante, nesse momento é crucial para que o que foi desenhado, o que foi pensado, para que a gente possa diminuir o impacto, é que a nossa comunidade precisa ficar em casa. É fundamental que, nesse momento, a comunidade cumpra com esse, é decisivo para que o sistema não tenha, digamos, o próprio sistema não tenha um infarte, né? Um colapso. Um colapso. Logo adiante, quando aumentarmos os casos e terão necessidade de, inclusive, de UTI a longo período, então, nós sabemos que temos uma capacidade limitada. Então, o que cabe nesse momento à comunidade, ficar em casa, nós estamos se organizando com a estrutura que temos, potencializando. Agora já, provavelmente no final dessa semana, estamos na constituição da UPA Coronavírus, que também vai dar esse suporte intermediário entre as unidades de saúde e o hospital, porque nós precisamos preservar o hospital. Nesse momento é crucial nós termos o hospital na retaguarda e o que nós pudermos fazer todo o atendimento de forma isolada vai ser eficiente, vai ter um trabalho bem, com resultado positivo, garantindo a saúde e a vida das pessoas, que é o nosso norte, é a nossa prioridade, é a nossa motivação e a nossa tarefa, nós vamos usar todos os meios que cabem a nós enquanto equipe. Eu volto a dizer, Leandro, que penso que a nossa comunidade, o envolvimento de todos, as forças vivas, as pessoas que atuam tecnicamente nesta área da saúde, a força política do município, as medidas, as estratégias, as decisões, elas foram tomadas de forma coletiva. Então é bem importante que a comunidade esteja conosco nessa caminhada, que nós vamos com certeza fazer essa travessia, que é um desafio enorme para todos. Março, quais são as unidades básicas de saúde que foram desativadas desde a última segunda-feira? Então, desde a última segunda, nós tivemos quatro unidades que a gente desativou e estamos utilizando as equipes em preparo, é a unidade do Belvedere, a unidade do Cruzeiro, a unidade da Vila Esperança e a unidade do Rio Burati. Então, Cruzeiro, Belvedere, Vila Esperança e Rio Burati, todas as equipes que estavam nessas unidades estão reforçando as outras unidades. O senhor falava no atendimento, no teleatendimento, as outras unidades estão abertas, mas a orientação é que as pessoas evitem ir até a unidade básica de saúde e sim liguem diante de uma eventual necessidade? Então, Leandro, o que é importante? Nesse momento, isso nós já começamos a preparar na semana anterior, nesse momento, essa semana e a próxima semana, é nós trabalharmos que as pessoas fiquem em casa. Ficar em casa. Então, nós, todos os procedimentos, as consultas eletivas estão todos suspensos, não estão ocorrendo, justamente para que as pessoas possam permanecer e ficarem em casa, assumir essa responsabilidade. Se efetivamente as pessoas precisarem do atendimento, elas deverão ligar para o 0800, a equipe vai receber a ligação, vai informar essa pessoa adequadamente qual é o caminho, qual é a sua postura, que ela deverá tomar de forma organizada, evitar a concentração de pessoas nas unidades. Por quê? Nesse momento, qual é o local mais perigoso que as pessoas estarão, elas estão em perigo, nas unidades de saúde. Elas precisam evitar as unidades de saúde. Portanto, a nossa vacinação, que a gente iniciou já na segunda, que é uma campanha nacional... Drive-thru, modelo drive-thru, né? Então, a gente teve um apoio bem grande da comunidade. Não que isso é muito importante, o apoio da comunidade, mas isso foi uma decisão para preservar a comunidade. E teve eficiência. Claro que a campanha este ano, Leandro e teleouvintes, telespectadores, ela é em etapa, ela está sendo escalonada. As doses de vacinas que o nosso município recebe a partir da Secretaria Estadual da Saúde, a partir do Ministério da Saúde, elas estão escalonadas. Então, esse público que agora nós estamos vacinando, que são as pessoas acima de 60 anos, nós temos até o dia 15 de abril para fazer e realizar essa campanha. Então, a nossa comunidade também precisa compreender isso e ter uma postura que nós não precisamos vacinar todas as pessoas nessa semana. Nós precisamos diluir a vacinação para não concentrar as pessoas. A estratégia, nesse momento, ainda é o isolamento. É somente buscar a vacina de forma organizada, a ponto que nós estamos, nesse momento, também oportunizando para as pessoas que precisam e que queiram e que tenham mais de 75 anos, elas entrando em contato com 0800, nós estaremos organizando a vacinação em domicílio. Em casa. Isso. Então, são ações que foram pensadas de forma técnica, de forma estratégica, para não expor a nossa comunidade, fazendo com que ela possa ficar em casa. Nós precisamos proteger a comunidade. E hoje, prometer, proteger a comunidade, ela deve ficar em casa somente as pessoas que precisam sair, devam sair e frequentar locais da comunidade, enfim, público, somente em momento de necessidade. Veja bem que a vacina, que teve o seu início para o público idoso, a aplicação na segunda-feira, via modelo Drive-Thru, que é o modelo em que as pessoas vão de carro e a própria equipe do Pró Saúde estava aplicando as injeções, as vacinas com o paciente dentro do carro. Nós tivemos mais de 2.600 pessoas imunizadas. Na terça-feira não houve vacinação porque não tinha mais doses, um pouco mais de cento e poucas doses de vacinas restaram aqui no município. Deve voltar agora nos próximos dias porque o município tem que receber do governo federal, Exatamente. Então a vacinação, todos têm conhecimento que é uma vacinação que não ocorre só no nosso município, é uma vacinação que tem toda uma estratégia nacional da Secretaria Estadual da Saúde e nós estamos recebendo de forma escalonada porque a campanha da vacinação ela vai até o dia 20 de maio. Ela é longa. Esse público agora que nós estamos, que é o público prioritário das pessoas com mais de 60 anos, nós temos até o dia 15 de abril para realizar. Então a disponibilização de vacinas que está ocorrendo aos municípios é de forma escalonada para que a gente não concentre as pessoas e essas medidas nós estamos preparados, a nossa equipe, como sempre, muito comprometida, com competência, com qualidade, com dedicação, fazendo a sua parte e a gente tem certeza também que é um momento que nós estamos vivendo, Leandro e telespectadores, é um momento também da nossa comunidade ir constituindo mais consciência, mais responsabilidade e tendo uma atitude pública, com comprometimento das causas e nesse momento eu tenho certeza que a nossa comunidade da grande maioria está cumprindo, está em casa, e está cumprindo a sua parte. Márcio, te deixo com as considerações finais e em seguida a gente vai conversar com o doutor Gabriel Ferreira Tonon, também é nosso convidado, que logo vai participar. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Por favor, as câmeras estão à disposição. Acho que é bem importante essa oportunidade, a comunicação das pessoas é fundamental nesse nível, em qualquer momento é muito importante as pessoas terem a informação adequada, dizer que nossas equipes, não só do ProSaúde, mas toda a área da saúde está preocupada, mas também ao mesmo tempo estamos se preparando para o que há de possibilidade nesse momento. Então, contar mais uma vez com o apoio da comunidade, com a compreensão da comunidade, é um momento de desafios para todas as pessoas. Todas as pessoas, né? Então, dizer que a gente, estando unidos, cada um fazendo a sua parte, esse desafio nós vamos conseguir superar de uma forma tranquila. E esse é o apelo que a gente faz para a comunidade, que a gente tenha tranquilidade e que todos nós cumprimos a nossa parte nesse momento. Perfeito. Obrigado, Márcio Gilden, diretor-geral do ProSaúde aqui de Farroupilha, pela presença aqui nos estúdios. Nós vamos agora para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a entrevista do dia e para conversar com o doutor Gabriel Tonon, então, diretor técnico do ProSaúde, também sobre orientações, enfim. Nesse momento, muita informação e informação de qualidade é o que faz a diferença. Tem que cuidar muito, porque tem muito fake news por aí, tem muito diz que me diz que não tem nada a ver com a história. Agora, uma informação muito importante, fique, permaneça em casa. Eu tenho dito e vou repetir muitas vezes, em casa é o lugar menos, menos perigoso. É o lugar mais seguro e por isso nós precisamos levar a sério isso, porque se nós não tomarmos essas medidas agora, ali na frente nós vamos ter uma disseminação de casos, de muitos casos, e aí sim a situação poderá ficar ainda mais complicada. Ficar em casa não significa que nós não vamos ter casos de coronavírus, é diferente, o que nós vamos ter é uma proporção muito menor. A gente volta em seguida com a entrevista do dia aqui pela TV Serra. Juntos, nossa gente sonha, Juntos, nossa gente cresce, Juntos, nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem com nossa região E ser agente da transformação Plantar, construir e caminhar Então todos juntos Na mesma direção Se crede Serrana Juntos, nossa gente vai mais longe Ô véia, tá difícil pra ler esse jornal Tô enxergando muito pouco, minha véia Eu preciso me comprar uns óculos, minha véia Mas vai lá no Mercadão dos Óculos Qualidade com preço justo Você só encontra no Mercadão dos Óculos Olha véia, que coisa linda que tá passando por aí Rede de Óticas Mercadão dos Óculos Farroupilha, na Julho 852 Música 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 Legenda Adriana Zanotto Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET, o que é daqui você vê por aqui. E a TV Serra continua falando sobre o coronavírus, o combate, a prevenção, nós precisamos nos cuidar muito, o momento é agora, a hora é agora. Contamos aqui com a presença do diretor técnico do Pró-Saúde, da Associação Farroupilhense Pró-Saúde, o doutor Gabriel Ferreira Tunon, que a partir de agora vai conversar com a gente. Eu sei que o doutor Gabriel também tem todo o roteiro da vacinação para os próximos dias contra a gripe, ao público idoso também, mas acho que a gente pode abrir essa conversa também falando sobre a questão dos cuidados básicos de prevenção ao coronavírus, já que a Associação Farroupilhense Pró-Saúde também integra o Comitê de Atenção ao Coronavírus aqui no município. Doutor Gabriel, obrigado por estar aqui nos estúdios, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo bom? Bom, doutor, falando um pouquinho sobre a questão do coronavírus na rede municipal de saúde aqui em Farroupilha, o que tem sido colocado em prática, o que tem sido orientado também à população? É assim, hoje a gente sempre fala para todos, o local mais seguro para as pessoas estarem nesse momento é na sua casa. A gente sabe que outras medidas que a gente pode fazer uso, então a higiene correta das mãos, quando não é possível fazer uso do álcool gel, quando a gente não tem disponibilidade de uma pia com sabonete para a gente fazer a higiene. Idealmente, sempre quando a gente chegar em casa, da rua, algo do tipo, também é, se possível, tomar um banho, colocar as roupas que a gente utilizou nessa nossa saída de casa para lavar, enfim. Mas é muito importante também, nesse momento, além de todos esses cuidados, a gente conseguir racionalizar essas nossas saídas, então evitar que muitas pessoas saiam de casa, para ir em supermercado, em farmácia, o importante é que as pessoas saiam individualmente para fazer esse tipo de saída, né, e evitar aglomerações. Então, mesmo que saia, evitem filas próximas uns dos outros, essa até é uma recomendação que a gente está fazendo nas unidades, então, mesmo que ocorram filas, pelo menos um a dois metros de distanciamento entre uma pessoa e outra, evitar compartilhar objetos de uso comum, então, se a gente tem alguém em casa que está com sintomas gripais, o ideal é fazer isolamento, e nesse isolamento o que a gente recomenda é que se tem uma pessoa sintomática ou que tem algum diagnóstico ou alguma suspeita, essa pessoa, preferencialmente, se possível, usar um cômodo em separado, né, a última pessoa que vai fazer uso do banheiro, também o ideal seria essa pessoa, depois fazer a higiene desse local, né. Essas são as orientações básicas num primeiro momento. Eu acho que é importante citarmos também, nesse momento em que as pessoas estão isoladas em casa, também manter, na medida do possível, a casa bem ventilada. Isso é bom? Exato. A casa bem ventilada ajuda a reduzir o risco, né, mas lembrar sempre que se existe alguma pessoa que está em isolamento por um quadro respiratório, por um quadro gripal, enfim, o cômodo dessa pessoa deve ficar com a porta fechada sempre que possível, né. Claro, o quarto bastante ventilado, mas se possível com a porta fechada para que não contamine outros ambientes da casa. Com certeza. E é importante também que as pessoas atentem, fiquem em casa, se exponham ao mínimo possível. Não é o momento, ah, porque eu estou em casa, vou convidar o tio, a tia, o fulano, o beltrano. Não é o momento das famílias se visitarem, né. Exato. A gente sabe que, assim, essa quarentena que está ocorrendo, a gente fica muito nervoso também pela situação. É tudo novo. É tudo novo. A gente fica, não é bom ficar, né, fechado em casa. Mas, assim, tentem ao máximo possível, então liguem, façam videochamadas no celular, né, utilizem outras possibilidades que a gente tem, mas evitem o contato físico, né. Isso é muito importante, o contato físico com outras pessoas. Os que já estão em casa, né, inevitavelmente a gente já vai ter esse contato, mas pessoas que, por acaso, venham da rua ou familiares, o ideal é fazer contato à distância, assim, telefone, chamadas, enfim. Com certeza. Doutor, outro detalhe importante. É necessário as pessoas saírem usando máscara, usando luvas, se não estão assintomáticas ou com problemas respiratórios? As recomendações do Ministério da Saúde são especificamente para pacientes que têm algum sintoma respiratório. Então, para essa população é recomendado fazer o uso de máscara, para justamente evitar a propagação do vírus. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o uso das máscaras, de luvas, porque a gente sabe que esse material, apesar de várias entidades estarem auxiliando e ajudando, talvez a gente não tenha um insumo suficiente para continuar produzindo em algum momento adiante, né. Então, a gente viu acontecer desabastecimento do mercado, a gente como empresa está tentando comprar vários materiais, inclusive EPIs, mas a gente tem, claro, mas existe uma escassez no mercado. Então, se todo mundo... Está diminuindo no mercado. Bastante. Se todo mundo utilizar máscara sem necessidade, as pessoas que precisarem usar máscara talvez não vão mais ter esse equipamento e possivelmente podem contaminar outras pessoas. Então, o uso da máscara é especificamente para quem tem sintoma respiratório, para quem está com o nariz escorrendo, está com tosse, está espirrando. Nesses casos, né. Bom, doutor Gabriel, vamos falar das unidades básicas de saúde, até o diretor Márcio Gilden já comentou de que é recomendável o teleatendimento, mas enfim, nos casos em que ocorre a necessidade do paciente ir até a unidade básica de saúde, que cuidados estão sendo tomados ali, porque além de tratar o paciente, acredito eu que a equipe médica, a equipe de enfermagem tem que se precaver também, porque daqui a pouco começa a contaminar, contagiar os profissionais da saúde. O que vocês têm implantado também em termos de medidas de resguardo para as unidades básicas de saúde, contemplando tanto o público que vai buscar o atendimento, como os agentes da saúde? O principal nesse momento é evitar aglomerações, né. Então, o que a gente está lançando mão é a central 0800 do Coronavid. Essa central, ela evita, então, que a pessoa vá marcar uma consulta direto na unidade ou que procure, muitas vezes não é necessária uma consulta naquele momento. Então, a gente tem essa central, a pessoa liga para lá, uma pessoa vai atender ela e essa equipe vai orientar, então, se caso for realmente necessário um atendimento, que a gente precise de um atendimento presencial, vai ser orientada, a gente já vai marcar a consulta e encaminhar ela para a unidade. A equipe vai avaliar, né, porque querendo ou não, nessa central a gente não consegue ter contato direto, então, com o paciente fisicamente. Então, essa equipe vai reavaliar o caso e, se necessário, vai, sim, então, passar por uma consulta médica. Então, tudo isso é para evitar a ida das pessoas em centros de saúde, né, mas elas vão continuar sendo assistidas. Nos locais de atendimento, nas unidades, a gente também opta por o menor contato possível com os profissionais de saúde e esses profissionais que já são designados para o atendimento, então, medir a pressão das pessoas que vão passar por atendimento, por ver como ela está, fazer a escuta. Os profissionais de saúde médicos também estão recebendo os equipamentos, que a gente chama de EPIs, para poder atender as pessoas sintomáticas. Certo. Bom, em termos de orientação também para a vacinação da primeira etapa da campanha contra a gripe, nós tivemos uma largada muito positiva, muito bonita, na segunda-feira, mais de 2.600 idosos foram vacinados contra a gripe. O que a gente pode colocar? Vai continuar esse modelo de o drive-thru das pessoas se dirigirem aos locais nos carros e os agentes da saúde fazerem a própria aplicação da dose da vacina com o paciente no carro? Tem algum cronograma pela frente que a gente possa divulgar? Fique à vontade. Então, assim, o que a gente tem hoje? Esse é um modelo que a gente está adotando e que está funcionando bem, outras cidades também adotaram um modelo semelhante. A gente também, no dia 26, que é agora na quinta-feira, as unidades do Burate e da Vila Esperança vão abrir em horário das 8 horas às 11 horas e da 1h30 às 4h30, justamente para vacinação das pessoas desses locais. As pessoas que têm mais de 70 anos, pacientes acamados, que não têm como procurar unidade, podem entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica, depois a gente passa o telefone aqui, para agendar e para fazer a vacinação em domicílio. Depois disso, tem outras duas unidades que estão fechadas no momento, que é o Belvedere e o Cruzeiro. Elas vão abrir no dia 27, das 7h30 às 11h30 e da 1h às 5h, também para fazer a vacinação da população dessas localidades. Certo. Então, as quatro unidades básicas de saúde que estão fechadas, elas terão nesses dias e horários a abertura para vacinação contra a gripe. O roteiro continua a partir desta quarta-feira? A vacinação aqui em Farroupilha? Ou já estanca nessa primeira etapa? Agora, nesse momento, o que aconteceu? As vacinas acabaram, a gente vai ter novas doses a partir de quinta-feira. Então, na quinta-feira, a gente volta a vacinar o grupo de acima de 60 anos. Então, essa população que deve procurar as unidades. Enfim, caso não tenha carro, porque a gente não lida somente com essa modalidade da pessoa chegar no carro. Se a pessoa chegar na unidade, então vai ter um distanciamento de um metro e meio para ficar de uma pessoa a outra, para que não ocorram aglomerações, até porque as unidades vão continuar em atendimento, né? Então, vai ter um distanciamento entre as pessoas e vai ocorrer a vacinação também. Se a pessoa, então, for diretamente na unidade, também vai ocorrer a vacinação. Evitem de saírem muitas pessoas de casa. Então, se a gente está indo nessa unidade e percebe que já tem uma fila, venham em um horário diferente, isso vai ajudar na vacinação. Doutor Tiago, é importante que esse público idoso aplique a vacina contra a gripe? Ela é fundamental para reduzir possíveis complicações respiratórias mais graves? É, a gente não pode esquecer que, apesar de, nesse momento, a gente estar bastante preocupado com o Covid-19, nós temos influência e outros vírus que também estão circulando e a vacina age justamente nesses outros vírus que podem causar problemas, assim como o Covid. Então, por isso até que foi adiantado o início da vacinação, era previsto para mais adiante, sempre, em todos os outros anos, foi mais adiante a vacina, lá já mais para o finalzinho de abril. Então, dessa vez foi antecipado justamente para diminuir outros casos e a gente não ficar tão confuso em relação ao tratamento de pessoas que possam ter sintomas do Covid. A gente não se confunde tanto com os outros vírus que já estão em circulação. Com certeza. Bom, eu quero lhe deixar com a palavra final mais alguma orientação, seja da vacinação, seja das ações de enfrentamento ao Covid-19, coronavírus, enfim, envolvendo a rede básica de saúde, as unidades básicas de saúde aqui de Farroupilha. Fique à vontade para as comunicações. Então, eu peço novamente, assim, para que a população, apesar de tudo, a gente está tendo essa pandemia no momento, fiquem tranquilos que a gente vai conseguir dar assistência adequada para todos. Uma coisa bem importante, nesse momento, não esqueçam que o Rio Grande do Sul está enfrentando um momento de bastante seca. Então, quem está em casa, evite de ficar lavando calçada, lavando roupas excessivamente, porque a gente pode passar por um momento de estiagem mais severa. Então, cuidem muito com isso. Se não for necessário, evitem. É bem importante a lavagem de mãos. Cuidem muito com isso. Lavem bem a mão, bem direitinho. O uso do álcool gel também vai ajudar na nossa higiene. E o mais fundamental, o local mais seguro para você estar nesse momento, é a sua casa. Agradeço o espaço. Ótimo. Obrigado, doutor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até mais. Doutor Gabriel Ferreira Tonon, diretor técnico da Associação Farroupilhense Pró Saúde, juntamente com o Márcio Gilden, que participou no primeiro segmento do nosso programa. Foram nossos convidados hoje aqui na entrevista do dia, orientando, enfim, as ações do Pró Saúde também, em sintonia com o Comitê de Atenção ao Coronavírus que existe aqui no município de Farroupilha. A situação, o tamanho do coronavírus ali à frente está nas nossas mãos. O que nós fizermos hoje vai dar resultado ali na frente. Então, não brinque, não tece, não seja o super-herói. Leve a sério a questão. Vamos permanecer em casa somente assim quem realmente tem necessidade, porque é um serviço essencial, ou é da área da saúde, ou é da área da alimentação, enfim, ou da imprensa, de um serviço básico. Esses que saem, mas com muito cuidado, com muita cautela, com muito resguardo, os demais permaneçam em casa. Ninguém está dizendo assim, para ficar em casa, para ficar em casa. Não, é para ficar em casa, é uma forma de amar a vida, de proteger a vida. Então, nós precisamos conscientizar ainda isto. Eu tenho visto aqui em Farroupilha na segunda-feira, na terça-feira pela manhã também, muitas pessoas, muita gente está em casa, parabéns, ótimo, mas ainda tem algumas pessoas que estão circulando. Gente, pensem bem antes de colocar o pé para fora da porta. É a sua vida que está em risco. Um grande abraço a todos, obrigado pelo prestígio. Continuem aqui na nossa TV Serra Farroupilha. A gente volta a se encontrar na programação. Até o nosso próximo programa, até a nossa próxima entrevista do dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho